Oi gente, como que vocês estão? Espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rei e hoje eu tô de volta pra gente conversar sobre as minhas leituras do mês de agosto. Em agosto eu fiz algumas leituras muito legais e tô aqui hoje pra compartilhar com vocês o que eu achei de cada um desses livros. Mas antes, é claro, eu quero te lembrar pra você deixar o seu curtir nesse vídeo, que isso é muito importante pra divulgação do canal. Se inscreve se ainda não estiver inscrito, ativa o sininho, segue também nas outras redes sociais, os links ficam aqui na descrição. Eu tô presente no Instagram, no TikTok, me segue por lá pra gente ter um contato mais próximo, vocês ficarem também por dentro das novidades que eu conto primeiro, geralmente, por essas redes sociais. E também entra no canal de novidades do Telegram, o link também fica aqui embaixo, por lá você também fica sabendo em primeira mão sobre novos conteúdos, atualizações que eu vou fazendo também por lá. E, é claro, muita promoção de livro, que é o que a gente gosta. Então o link fica aqui na descrição, você vai ser muito bem-vindo e muito bem-vinda. E eu vou começar esse vídeo, é claro, falando sobre a nossa leitura coletiva do mês de agosto do Clube de Apoiadores do Catarse. Pra quem não sabe, eu tenho um clube do livro dentro do meu Clube de Apoiadores do Catarse, que é uma forma que eu encontrei de as pessoas apoiarem o meu trabalho e receberem benefícios em troca. São várias categorias com diferentes coisas que as pessoas recebem. O link sempre fica aqui na descrição do vídeo também, se você tiver interesse em conhecer, em participar, vai ser muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, agora no mês de agosto, nós lemos Amanhã, Amanhã e Ainda Outra Manhã da Gabrielle Zevin, eu acho que é assim que fala o nome dessa altura. Esse livro, eu acho que você provavelmente deve ter ouvido falar em algum momento aí pela internet, porque foi um livro que ficou bem conhecido, muitas pessoas lendo e recomendando, falando super bem. E já fazia algum tempo que eu vim ouvindo as pessoas falando muito bem sobre esse livro, desde antes de ele chegar aqui no Brasil. Isso porque lá fora na gringa, a galera que tava lendo por lá tava assim, amando o livro. Então quando ele chegou no Brasil, eu já tava com uma grande fama, então muitas pessoas foram pra essa leitura, assim, muito curiosas, né, sobre o que iriam encontrar ali. E eu também tava muito curiosa pra saber o que eu iria encontrar nessa leitura. Eu confesso que a sinopse não me chamou muita atenção, foi uma sinopse que quando eu li eu achei, tipo, meio qualquer coisa. E o que me chamou, de fato, pra essa leitura, além de ele ter sido escolhido, né, pra ser lido no nosso clubinho, foi o fato de eu ter sido convencida pelas opiniões das pessoas, sabe? Pessoas que eu conheço, que eu já confio no gosto, pessoas que estão aqui, sabe, fazendo conteúdo pra internet e que eu admiro o trabalho. Enfim, eu vi várias pessoas falando muito bem, então foi isso que me chamou, de fato, pra ter o meu momento com esse livro. E posso dizer que não me decepcionei com a leitura. Eu confesso que o começo do livro eu não tava achando tão bom assim, mas... Essa é uma história com muitas, muitas, muitas camadas que a autora coloca dentro da trama, de uma forma muito natural, de uma forma muito sensível e que faz... Assim, ela é bem sucedida de ir direto ao ponto e trazer, sabe, certos questionamentos, certas críticas e certas reflexões que nós vamos fazendo, né, ao longo da leitura, junto com a história, junto com essas personagens. Aqui a gente tem uma história que vai focar em personagens que são melhores amigos. No caso, a gente tem dois melhores amigos, que são amigos há mais tempo, mas a gente vai ter, podemos dizer assim, né, um terceiro integrante desse grupo de amigos que vai entrar tardiamente nessa história aí, né, nesse grupinho e que vai ter a sua importância pra história como um todo e pra vida dos demais personagens também. No caso, a gente tem aqui as personagens principais, que são o Sam. O Sam é um garoto que nasceu nos Estados Unidos, mas tem origem sul-coreana. E a gente tem a Sadie, que é a amiga ali dele, né, de infância, que é uma menina também judia e que tem contexto de vida bastante diferente do Sam, né. O Sam é um rapaz que vem de uma família mais pobre, cuja mãe sofreu muito pra poder criar ele. E já por outro lado, a Seiri, ela vem de uma família mais rica, assim, né, mais bem de vida. Então os contextos familiares dos dois são muito diferentes. E essa amizade vai acontecer, né, eles vão se encontrar pela primeira vez lá pela década de 80, quando os dois vão se conhecer em uma espécie de sala de hospital, por diferentes razões, né. Cada um vai ter a sua razão pra estar ali nessa sala de hospital. E eles vão se aproximar por causa de um jogo de videogame. Então é o que vai fazer com que eles se tornem muito amigos. Em algum momento ali, né, da vida, uma eventualidade vai fazer com que eles se separem, os caminhos deles se separem. E logo depois, né, alguns anos depois, na verdade, quando eles já estão na universidade, eles vão se reencontrar e vão tentar reatar os laços, porque o Sam vai ter contato com um jogo de videogame que a Seiri produziu. Porque ela faz faculdade voltada pra jogos e tal. Então é com esse jogo, né, quando ele tem contato com esse jogo, que ele fica tão empolgado com o jogo que ela criou, que eles voltam, né, a conversar, que eles reatam essa amizade. E eles começam, a partir daí, a criar, né, dar início a uma empresa de jogos, né, de videogames. Então, a gente vai ter essa história muito baseada no pano de fundo, né, da década de 90, da cultura dos jogos. Então, a gente vai ter muito disso presente na história. Mas a gente tem uma história que, como eu falei, vai ter muitas camadas. E vai muito, muito além disso. Porque a autora vai trabalhar particularidades em cada uma dessas personagens que tornam eles muito únicos, ao mesmo tempo que fazem, né, o leitor perceber, né, refletir e questionar sobre coisas que fazem parte da vida dessas pessoas, mas que é feita de uma forma tão interessante e tão inteligente que faz com que a gente meio que faça parte daquilo junto com eles, sabe? Como eu falei, a gente tem um terceiro personagem que também vai fazer parte desse grupo de amigos e que vai ter a sua importância ali também na vida dos amigos iniciais, vamos dizer assim, que é o Marx. Ele é um rapaz também nascido nos Estados Unidos, mas de origem japonesa, que sonha muito em ser ator, mas que está enfrentando muita dificuldade em encontrar papéis de destaque em que ele possa trabalhar, porque sendo uma pessoa de origem, né, japonesa, são poucos os papéis que ele pode atuar. Então, essa questão também da identidade racial está presente também nesse personagem, assim como nos demais, né, no Sam principalmente e também com o Marx. Então, a gente vai ver diferentes situações que esses personagens vão se encontrar, por exemplo, questionando sobre o que eles realmente são, sabe? Porque se você nasceu nos Estados Unidos, você se considera norte-americano, ou você se considera sul-coreano por causa das suas origens, ou você se considera japonês porque toda a sua família está no Japão, e sabe, você viveu por um tempo lá, você cresceu lá e metade da sua vida você passou nos Estados Unidos. Então, tem toda uma questão assim envolvendo crises, vamos dizer assim, né, ou não é nem bem uma crise, mas uma dificuldade realmente de se encaixar no mundo. E a gente vai perceber que isso acontece com todas essas personagens. E aqui, gente, eu estou sendo muito simplista, porque esse é um livro que eu acho que facilmente poderia ser extremamente destrinchado, tem muita coisa a ser debatida, a ser conversada ao longo da leitura. Por exemplo, a questão da apropriação cultural, que hoje é trazido de uma forma muito presente, né, nas discussões, nos debates, e que na época, 10, 20 anos atrás, não era trazido tanto assim. E que justamente quando eles criam esse jogo de videogame, né, que é o Ishigo, em que a gente vai ter um personagem que é, né, japonês, se eu me lembro bem, o personagem do jogo, se eu me lembro bem, é japonês ou é sul-coreano, enfim. E que existe uma questão que vai surgir lá na frente, né, depois de anos do jogo, sobre a questão da apropriação cultural por parte dos produtores do jogo. Então, assim, são várias questões, várias temáticas que a autora vai desenvolver de uma forma muito, vamos dizer assim, intrínseca na história ao longo dessa leitura. Eu gostei bastante do livro, me surpreendi muito, não estava esperando gostar tanto quanto, na verdade eu estava com receio de não gostar do livro, mas ele é um livro que, assim, você vai lendo, você vai lendo, e você vai lendo, e você vai cada hora percebendo uma coisa nova, cada hora acontecendo uma coisa nova. É um livro que vai ter seus momentos, né, de mais densidade também emocional, porque acontecem certas coisas que vão, sabe, mexer com o emocional do leitor. Então é um livro que eu de fato recomendo, eu acho que a minha expectativa pra ele estava, assim, meio abalada por causa de vários comentários positivos, mas eu também acabei gostando bastante do livro e recomendo muito também. Então é isso, deixo aqui a recomendação pra vocês dessa leitura. Eu li em agosto um dos livros que estão na minha lista, né, pra leituras de 2023, livros que eu gostaria de ler em 2023, que foi o Menina Má, esse livro que saiu pela Dark Side Books, e é do autor William March. Ele não tem nenhum título na capa, né, o título fica aqui na lombada. E esse é um livro que foi publicado pela Dark Side já há alguns anos, eu tinha ele aqui na minha estante há algum tempo, e sempre ficava deixando pra depois, pra depois, pra depois, e agora veio aí. Confesso que esse é um livro que eu não tinha muitas expectativas a respeito, eu já tinha visto algumas pessoas comentando sobre, e todas as vezes, né, que eu vi alguém falando alguma coisa sobre esse livro, ou era uma pessoa que amou o livro, ou era uma pessoa que achou um teste. Eu me encontro num grupo de pessoas que achou ele lento, arrastado, e em muitos momentos, assim, ao longo da leitura, eu achei muito, sabe, enfadonho, devagar. E aqui a gente tem uma história que vai focar nessa menina que é a Rhoda, que, né, é uma menina super fofa, de 8 anos, que é criada por uma mãe, né, muito dedicada, uma mãe zelosa, e o pai dela, ele trabalha, se eu me lembro bem, com alguma coisa envolvendo alguma força militar, então ele não, ele, a história inteira ele passa longe, trabalhando na América do Sul, enquanto a mãe tá cuidando da filha, na, né, na América do Norte, nos Estados Unidos. E a gente tem essa história sendo ambientada, se eu não estou enganada, na década de 60, eu posso ser enganada, mas eu acho que era na década de 60. E a gente vai ter a história focando, então, nessa menina que é a Rhoda, que é uma menina super fofinha, cativante, que, em algum ponto, a mãe dela vai começar a desconfiar de que ela não seja exatamente, né, essa figura fofa, e que ela esconda uma personalidade muito obscura. No caso aqui, a mãe dela vai começar a acreditar que ela é uma criança assassina, porque existem alguns acontecimentos envolvendo a Rhoda, que começam a preocupar a mãe, e que a gente vai tendo, né, essas situações sendo narradas para a gente em terceira pessoa, então, a gente vai ter a narrativa intercalando, né, na perspectiva das diferentes personagens, e tudo começa, né, com uma viagem, é tipo uma excursão que a Rhoda vai fazer com a escola, e um menininho vai acabar sendo encontrado morto, um menininho que tinha ganhado uma medalha que a Rhoda achava que deveria pertencer a ela. Então, toda a história envolvendo, né, essa grande suspeita da mãe dela vai surgir a partir desse acontecimento, e a partir daí, nós vamos percebendo junto com a mãe que existiram outros casos, né, muito suspeitos se envolvendo a Rhoda também, e aí a gente vai, né, tendo a história se desenvolvendo a partir daí. É um livro que ele não é, eu diria, objetivo exclusivamente na Rhoda, a gente tem outras coisas que vão sendo narradas, né, outros personagens que vão sendo trazidas para a história, tem um zelador aqui do prédio onde elas moram que também vai ter uma importância para a história, e que vai se envolver com a Rhoda de certa forma, né, vai se ver ali, enfim, né, nesse contexto de Rhoda e do que ela é, ao mesmo tempo que a gente tem outras coisas sendo desenvolvidas ao longo da leitura, por exemplo, a gente tem essa personalidade da Rhoda, que é muito diferente da personalidade de uma criança comum da idade dela, e isso chama muita atenção de uma das moças ali que são amigas da mãe dela, que acha que a Rhoda é um exemplo, porque ela sempre faz o dever de casa dela, ela está sempre com a roupa certinha, ela nunca faz nada, tipo, vamos dizer assim, que uma criança faria, ela tem uma personalidade bem adulta, sabe, uma mentalidade bem aguçada, e essa amiga da mãe dela acha isso fantástico, e, enfim, endelza a Rhoda. Por outro lado, a gente tem outras coisas também que vão ser trabalhadas ao longo da leitura, como a questão da psicanálise, que estava começando, né, a ser desenvolvida ali no, enfim, no século passado, então isso também vai sendo trazido aqui na história aos poucos, né, esse surgimento da psicanálise a partir de diferentes personagens, e é um livro que ele vai ter ali os seus momentos de interesse, mas que em sua maioria, pra mim, né, assim, a maior parte da leitura pra mim foi sim bem chata, foi sim bem lenta, bem arrastada, eu demorei muito, bem mais, na verdade, que uma semana pra ler um livro de menos de 300 páginas, e por ser um livro, né, que vai desenvolver essa questão psicológica, que vai ter essa questão do thriller, que vai ter essa questão que me chama muito a atenção, que é o fato de haver uma criança psicopata, eu sempre fico muito impressionada com histórias envolvendo crianças, assassinas, enfim, apesar de tudo isso, não foi um livro que cativou a minha atenção, sabe, desde o princípio, então foi um livro que pra mim foi bem morno, eu tava esperando que ele fosse ser bem mais interessante do que ele de fato foi, mas ainda assim não tiro o mérito, vamos dizer assim, de ele agradar diferentes leitores, porque, é claro, diferentes pessoas vão ter diferentes perspectivas, pra mim mesmo é que não funcionou tão bem assim. Eu também li Vermelho, Branco e Sangue Azul da Casey McQuiston, agora no começo de agosto teve o lançamento do filme, que foi adaptado, né, baseado nesse livro aqui, e como eu já tinha o livro aqui em casa, eu decidi ler antes de assistir e já tem um vídeo aqui no canal falando sobre as minhas impressões tanto sobre o livro quanto sobre o filme, vou deixar o link aqui na descrição se você tiver interesse em ler, e eu também não vou me estender muito falando aqui sobre esse livro, porque eu acho que eu fui a última pessoa na internet a ler esse livro, mas eu só adianto que eu gostei muito, eu gostei bastante do romance, eu gostei de como a autora construiu, né, esses diferentes universos dos personagens, como ela conectou essas personagens, tiveram algumas coisinhas assim que eu achei que não foram tão, assim, uau, tão maravilhosos, mas de um modo geral foi uma leitura que eu aproveitei bastante, eu me diverti muito lendo e achei muito fofo o romance, então é isso. Se você quiser saber com mais detalhes sobre a minha opinião desse livro, o link vai estar aqui na descrição pro vídeo, né, com detalhes. Também li a Inquilina Silenciosa da Clemens Miquelon, eu acho que é assim que fala, eu não vou acertar o nome dessa autora. Esse livro aqui, eu queria começar dizendo que eu acho a capa muito bonita, me dá uma sensação muito agradável quando eu olho pra essa capa e eu percebo que tá tudo super alinhadinho, tá tudo, sabe, assim, o design gráfico é simples, tá, não tem nada demais, mas, sabe, tá tudo alinhadinho e eu acho isso maravilhoso. Enfim, aqui a gente vai ter um thriller que vai focar em uma, assim, a gente vai ter diferentes perspectivas, tá, a gente vai ter diferentes pontos de narrativa dessa história de três mulheres que vão sendo intercaladas ao longo da leitura. Uma delas e a principal delas, né, que é a pessoa, vamos dizer assim, pode-se dizer a protagonista dessa história, é uma mulher que ela foi sequestrada e esse homem, né, sendo sequestrador, mantém ela em uma espécie de celeiro, enfim, uma casinha, assim, que é bem tipo essa cabaninha que tem na capa, ó, ele mantém ela num lugar assim já há cinco anos e eles têm uma rotina ali, né, de muitos abusos, enfim, é uma situação na qual ela já se acostumou, entre algumas aspas, enquanto ela vai aprendendo mais e tentando descobrir formas de escapar. A gente vai, então, acompanhar a narrativa da história sendo narrada pela perspectiva dela e o que eu achei interessante é que a narrativa é na perspectiva dessa personagem que a gente não sabe o nome, nós em momento nenhum sabemos o nome verdadeiro dela, isso porque durante toda a leitura nós só vamos conhecer essa mulher pelo nome de Rachel que foi um nome que o seu sequestrador inventou, né, pra ela. E a narrativa pela perspectiva dela é contada como se você fosse a Rachel e isso foi uma das coisas que eu achei mais interessante dessa leitura porque eu sinto que foi uma forma que o autor encontrou de colocar nós, né, o leitor, nos sapatos, né, no lugar dessa mulher sequestrada. Então, só pra você ter uma noção, eu vou tentar ler aqui um trecho pra você entender mais ou menos como que ela construiu isso, ó. É assim, você espera o jantar, goles de água tépida, qualquer coisa, até o som de zíperes abrindo e fechando, ele não aparece. Você imagina o galpão escondido no meio das árvores, já deve ser outono. Então, a autora, tipo, coloca você, o leitor, como se fosse essa personagem, o que aproxima muito a gente, né, muito mais, eu senti, nós da vivência dessa personagem, dos medos que ela tá enfrentando, e também da astúcia que ela vai tendo ao longo da leitura de aguardar o momento correto pra tomar alguma atitude, pra fazer alguma coisa, enfim. O livro vai sendo narrado, então, pela perspectiva dela, pela perspectiva de uma moça que é uma namorada do seu captor e por uma menina que é a filha do seu captor. Então, nós temos essas três mulheres todas envolvidas com o mesmo homem em diferentes circunstâncias e ao longo da leitura nós vamos entendendo mais sobre o que que tá acontecendo ali, como que essa moça foi parar ali nesse cativeiro, qual é o contexto de vida desse cara, que tem ali a sua filha e que pra todas as pessoas ali da região, da cidade, ele é um homem exemplo, ele é um cara que é super engajado na sociedade, com a sua comunidade, ele ajuda todo mundo, ele é uma pessoa bem vista, sabe, por todos ao seu entorno, então, ele seria aquela pessoa que seria a última a ser considerada, suspeita de ter cometido algum crime, então, ele é uma pessoa que consegue entrar muito no papel, ou seja, um psicopata, que ele entra muito no papel de, pra comunidade, ser uma pessoa e, junto ali da Rachel, que a gente não sabe qual é o nome dela realmente, enfim, junto com ela, ele mostra a sua verdadeira faceta ou uma das suas facetas, e ao longo da leitura nós vamos entendendo mais sobre como funciona essa dinâmica desse cara, como que, enfim, ele age, e o curioso é que ele tem, né, deixado a Rachel há cinco anos ali em cativeiro, só que ele, ela foi a única que ele manteve por tanto tempo em cativeiro, e sim, a Rachel não foi a primeira vítima, nem a única vítima dele, as demais vítimas dele todas encontraram a morte, só a Rachel que não, então a gente fica ao longo da leitura se questionando por que que ela não, né, qual é o objetivo dele com ela, o que que ele quer fazer com ela, por que que ele não, sabe, ela também se questiona muito sobre isso ao longo da leitura e vai tudo seguindo por essa linha, sabe, em algum momento ela vai precisar conviver inclusive com a filha dele, então a gente vai tendo essas construções de relações sendo trazidas ao longo da leitura, e é um livro muito interessante, intrigante também, pelo menos eu passei a leitura toda muito intrigada pra entender aonde a história iria dar e desvendar o final e entender também, eu pude entender muito também sobre como funciona a mente de uma pessoa que tá sendo colocada constantemente sob o perigo de morte, né, por outra pessoa e ao mesmo tempo entender um pouco mais sobre como funciona a mente de uma pessoa psicopata, né, que a gente tem um pouco disso sendo trabalhado ao longo da leitura também por causa desse sequestrador. Porém, por outro lado, esse foi um livro que eu acho que faltaram algumas respostas pra eu ficar totalmente satisfeita, tem algumas coisas que são trazidas aqui no livro que eu senti que não foram desenvolvidas o suficiente pra que eu ficasse convencida daquilo, o final eu achei muito abrupto, muito rápido, as coisas se resolveram de uma forma muito ágil e eu queria mais respostas, eu queria que ele tivesse pelo menos mais umas 50 páginas pra me trazer algumas respostas de coisas que eu fui, sabe, me questionando ao longo da leitura e que eu senti que o desfecho não respondeu. Então, ele é um livro que vale a leitura por ser uma leitura ágil, uma leitura que você fica imersa, sabe, naquilo, querendo saber pra onde vai dar, mas que, do meu ponto de vista, pelo menos, faltaram algumas coisinhas pra que eu ficasse totalmente satisfeita com a leitura, mas ainda assim, não é um livro que eu vou deixar de recomendar. Recomendo pra quem gosta, né, de livros do gênero, fica aqui então a dica. Por recomendação da Karina, lá do Catarse, eu li Um Pouco de Aventura da Cristina Lauren, que é o pseudônimo de duas autoras que escrevem juntos, né, a Cristina e a Lauren e esse livro é um lançamento recente, né, delas, eu tava muito curiosa pra ler e daí a Karina escolheu pra mim e aqui estou eu, né, com a leitura concluída e eu posso dizer, gente, que assim, se você procura um romance, né, um livro de romance que vai sair da mesmice, que vai trazer coisas que vão além do romance, eu recomendo muito esse livro aqui. Porque o título Um Pouco de Aventura faz total sentido com essa história. A gente vai ter sim um romance, na verdade, essa história começa com um epílogo em que a gente vai conhecer os nossos protagonistas 10 anos antes, então 10 anos atrás a gente conhece esse casal que é o Léo e a Lily. O Léo e a Lily, eles se conheceram quando eles tinham entre 22 e 19 anos e a Lily, ela é filha de um cara que tem um rancho, né, então ela foi criada nesse rancho e a gente acompanha ali no começo da história o Léo ficando junto com ela nesse rancho, então eles estão vivendo um amor avassalador, né, aquela primeira paixão, romance e tal, tá acontecendo, tudo, beleza. Corta então, passa pra 10 anos depois em que eles não estão mais juntos, aconteceu alguma coisa que separou eles, ela tá passando por diferentes dificuldades, uma delas financeiras, ela não tem mais o rancho do pai e ela organiza, né, essa empresa de aventuras, é tipo uma empresa de turismo em que ela, né, que é uma mulher que conhece muito o deserto ali de Utah, eu acho que é Utah que se passa, né, a história, enfim, ela é uma pessoa que conhece muitos arredores ali por explorar desde criança junto com o pai dela que é uma pessoa muito conhecida na região por ser um grande explorador e também porque existe toda uma história envolvendo um tesouro que anos atrás, muitos e muitos anos atrás, alguém teria escondido por dentro do deserto, em algum ponto ali do deserto e o pai dela seria, né, a principal figura que passou boa parte da vida explorando o deserto em busca também de encontrar esse tesouro. Então a gente vai ter todo esse pano de fundo da Lily de crescer ali nessa região conhecendo muito tudo com uma palma da mão dela e quando ela se vê nesse momento de necessidade financeira porque agora ela não tem mais o pai, ela não tem mais o rancho, né, ela precisou vender, o pai dela na verdade vendeu o rancho, ela se vê nessa situação em que ela tá organizando junto com a amiga dela, a Nicole, essa empresa de turismo em que elas fazem, vamos dizer assim, um turismo de aventura, é mais ou menos isso, né, os turistas vão ali pro deserto pra passar uns dias no deserto e existem um cronograma que eles seguem, né, de atividades que elas vão fazendo com eles ali ao longo dessa viagem. Então é mais ou menos isso que ela faz, ela tá muito insatisfeita, ela tá infeliz com a vida dela, ela tá preocupada com a sua vida financeira, preocupada com pagar suas contas e ela não quer fazer isso a sua vida inteira, mas ao mesmo tempo ela não vê outra perspectiva, outra coisa que ela possa fazer. Já o Léo, por outro lado, ele tá em Nova York, ele é uma pessoa que trabalha com TI, se eu me lembro bem, é uma coisa semelhante a TI, assim, ele desenvolve sistemas e tal, ele é uma pessoa muito inteligente, muito lógica também, ele enxerga lógica nas coisas, ele consegue desvendar enigmas de uma forma muito rápida, a mente dele funciona de uma forma muito interessante. Então, ele trabalha, né, nesse ramo e logo no começo do livro, então, ele vai estar saindo de férias com os amigos. Essas férias com os amigos é uma tradição que eles fazem sempre, eles vão pra diferentes lugares juntos, assim, né, nessas viagens e é sempre um deles que organiza a viagem e nesse caso aqui, a gente vai ter o Bradley, que é um dos amigos mais próximos dele, vai ser a pessoa que vai estar organizando essa viagem e eles vão justamente pra onde? Isso aí, pro meio do deserto pra passar, né, esses dias de aventura ali junto com a empresa da Lily e o Léo tá indo pra essa viagem sem nem saber que, né, a Lily tá envolvida de alguma forma. É quando eles chegam nessa viagem que eles vão se reencontrar e a gente vai ter, né, todo esse passado vindo à tona ali entre os dois e a história começa a ficar ainda mais doida, ainda mais interessante quando um outro personagem que é o Terry, que é também do grupo de amigos, que é um cara insuportável, que não era pra ter sido convidado, mas que o Bradley acabou convidando, ele tá ali presente e tal, esse cara vai ser o estopim pra um monte de coisa dar errado e outras coisas também passarem a acontecer dentro da história. E assim, gente, esse aqui é um livro que vai ter muitos acontecimentos. Lá pelos... Lá pela página 100 vai ter um acontecimento que eu não esperava que fosse ter e a partir daí um monte de... uma sucessão de novos acontecimentos surreais e muito surpreendentes também vão acontecendo a partir, né? A gente vai ter essa questão da busca pelo tesouro, essa questão de eles se embrenharem pelo deserto, os perigos que eles passam. É um livro que eu senti que me colocou de fato nesse ambiente, sabe, de deserto, de... dessa natureza, vamos dizer assim, um tanto morta, sabe, essa coisa mais árida, mais seca e ao mesmo tempo do nada tem um rio. Enfim, é um livro que teve muitas descrições que me fizeram me sentir de fato nesse lugar aqui onde os personagens estavam, né? E eu fiquei muito surpresa com a leitura, eu gostei bastante do livro. Eu não tinha tantas expectativas assim pra essa história, embora eu goste bastante dos livros da Christina Lauren. mas esse aqui me surpreendeu muito pelo fato de a gente ter esse romance que ele não é só o romance, sabe? Ele vai ter aventura, vai ter ação, vai ter... Eu não posso falar, né, porque senão eu mato a surpresa, mas vai ter até investigação policial. É um livro que, ele, sabe, engloba muita coisa dentro do romance, então eu acabei gostando muito da leitura porque eu encontrei muito mais do que eu tava esperando, sabe? Eu tava esperando romance e encontrei muito mais do que isso e fiquei muito feliz com tudo que eu encontrei aqui na leitura. Então eu deixo a recomendação pra vocês também caso ainda não tenham lido. Sério, gostei muito do livro. E por fim, eu li o Por Trás dos Meus Cabelos da Miriam Squill. Eu já fiz um vídeo aqui pro canal em que eu comentei em detalhes sobre o que eu achei desse livro que é como se fosse um diário de uma mulher se autodescobrindo ao longo da sua vida e ao longo dos diferentes países, dos diferentes lugares aos quais ela visitou. Aqui a gente tem a história de uma moça que nasceu no sul da Itália e que sempre sentiu que aquele não era o seu lugar, que ela pertencia a um outro lugar no mundo e ela vai se encontrar no Rio de Janeiro no Brasil. Então ela vai ao longo dessa leitura que parece mais um diário, parece mais uma conversa entre amigas contando sobre o seu processo de autodescoberta, sobre a sua sexualidade, sobre a exploração de diferentes locais em que ela vai conhecer e principalmente sobre as suas relações e como que essas relações com diferentes pessoas ao longo da sua vida moldaram ela e tornaram ela a pessoa que ela é. É um livro, inclusive, que vai ter alguns temas sensíveis como relacionamentos tóxicos e abusivos, mas que a autora também vai trabalhar de uma forma muito sensível no sentido de trazer certos momentos de alerta, né, pra esse tipo de relacionamento que todos nós estamos correndo risco, né, enfim, ninguém tá livre de se ver em relacionamento tóxico ou em relacionamento abusivo. Então foi um livro que eu acabei gostando bastante de ler. Como eu falei aqui, então a gente vai ter um romance sáfico e se você quiser saber com mais detalhes o que foi que eu achei do livro e mais também sobre a leitura, o link do vídeo que eu falei com mais detalhes vai estar aqui na descrição do vídeo também. E essas são as minhas leituras de agosto. Agosto foi um mês caótico, eu tive muita coisa acontecendo na minha vida, mas eu até consegui fazer boas leituras e agora eu quero saber de vocês, se vocês já leram ou se tem vontade de ler algum desses livros que eu comentei aqui com vocês. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, das leituras. Eu vou ficando por aqui e não se enxergar agradecer aos apoiadores do Catarse. Muito obrigada por tudo, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau. E aí Obrigado.